Lil Rick, bitch! Mais uma vez aqui com vocês no canal de ativo Já chega logo se inscrevendo no canal Deixando o seu like Pode deixar aí no comentário Qual o próximo vídeo que você quer Que eu esteja reagindo aí, tá ligado? De repente pode ser ele, né família? Vamos reagir hoje aqui Ao som bolado Do meu mano Sabino, tá ligado? Moleque lá de Minas Gerais, se eu não me engano Vamos ouvir qual é o som dele O nome do som é Certo Pelo Certo Correto família, já gostei do nome Vamos ver de qual é Sabendo moleque como Tá vindo aí a nova geração do trap Vamos ver, moleque Tem muito o que mostrar aí Vamos ver de qual é Já gostei da entrada Gerais do jogo de lente É, quero minha coroa me ganhando no topo Dentro de uma cela Tá ligado? Moleque representou Nessa punchline aí, mano Gostei já do flow do beat Vamos conferir Vamos conferir Sabino Mandela Mas tô pedindo a manete Tô jogando igual um moleque Não respeito a umas mulheres Porra, boa lada, mano Sempre gosto dessa parada aí Eu sou pai de uma menina, tá ligado? Não respeito as mulheres Então o moleque já mandou um alô aí pra, porra Respeitar as mulheres Gostei da visão do moleque Moleque, porra, representa Tá representando Só papo reto Tem um moleque aí que chega, tá ligado? Quer gravar trap Acho que é só chegar falando várias merdas, mano Fala várias paradas Tipo, nada vem mesmo em cima do beat E quer falar que a trap está por causa disso, irmão Pô, você é um frango, irmão Você é um frango Vamos ouvir aí Moleque que tá representando Apresentando Olha o número da casa ali 777 Já fez a referencazinha, né Cara, viradinho do beat Caraca, acende esse balão Hoje a noite tem bailão Porra, foda, mano Sua referência, porra, quebrou, mano Acabaçou, mano Que isso, mano Nossa senhora, mano Pra acabar com os alemão Só preciso de uma letra E o meu tá em 60 A sua fama é lenta E os meus hits viram lenda E os meus hits viram lenda Caraca, o moleque tá mandando Só pra enchilar e bolar, mano Papo reto Mano, também Aquela chuva ali caindo atrás Com esse beat Meio, não sei que instrumento é esse, mano Caralho Ficou Pô, combinou pra caralho Ficou foda, mano Quebrou na estética, mano Parabéns aí pela produção Papo reto Provãozinho Se não tá me entendendo Se eu raciocino o talento Certo pelo céu 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 Todo dia me supero Com as dores Eu abro o batido Cês não passa Passa nada E nem foge A prima não paga Pai Só carregamos Malote Quebrou na minha pele E no meu pé Alguma disse Correndo de flamborquinha E ninguém alcança Meu título Vencerão é só ter kit Isso não é o difícil Melhoria pro meu time É poder virar nos hits Melhoria pro meu time É poder virar nos hits Caralho, mano Aí Parabéns, Sabino Quebrou várias Punchline bolada, mano Uma atrás da outra, mano Bolei Papo reto Me surpreendeu no som É poder virar nos hits Certo pelo céu 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 Vou deixar o link do som Aí também pra vocês Valeu, rapaziada Vou deixar aí também O apoio da Adlib Store Quem quiser Grills aí Vai lá Os caras Porra Vão te atender super bem Vai chegar rápido Produto de qualidade Na tua casa Só parada do trap Bolada Valeu, família Tamo junto Meu Instagram também Liurique Bitch Se inscreve no canal Deixa o seu like Caralho a 4 Tamo junto Liurique Certo pelo céu Certo pelo céu